Vamos falar agora daquilo que repercutiu e aconteceu pelo Brasil e também o mundo. Joga na terra. Equipes retiraram 7 mil metros cúbicos de terra de uma parte que deslizou da BR-376 em Guaratuba, no litoral do Paraná. Os trabalhos nas buscas por vítimas seguiam nesta quinta-feira na área onde a terra se deslocou e se aterrou alguns veículos. Com o avanço, o número estimado de desaparecidos foi reduzido para menos de 30 pessoas. Rãs, parejadores e drones com sensor de calor ajudam nas buscas. Diante dos efeitos da mudança climática, do risco de fome e da guerra da Ucrânia, a ONU apresentou hoje um apelo para arrecadar a quantia recorde de 51 bilhões de dólares em 2023 para oferecer ajuda monetária a 230 milhões de pessoas no mundo, 25% a mais que este ano. No total, 339 milhões de pessoas precisarão de auxílio de emergência em 2023, superior aos 274 milhões que precisarão de ajuda neste ano. As autoridades espanholas interceptaram cinco cartas semelhantes à que explodiu ontem na Embaixada Ucraniana em Madrid, uma das quais dirigida ao presidente do governo, Pedro Sánchez. A última delas foi interceptada por volta do meio dia e meia no filtro de segurança da Embaixada dos Estados Unidos em Madrid, com características semelhantes às anteriores. Medidas extremas de proteção foram adotadas nas embaixadas.